Salve muitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. É cheio de vez ano mais, um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Saga Todo Mundo em Pânico, História, Curiosidades e Piadas de Peido, parte 1. Lá no canal do PeeWee, bora ver esse vídeo aqui na igreja e mesmo esquema de sempre pra vocês verem as reações. Esse daí foi o vídeo que venceu na enquete, então bora assistir juntos, porque esse é um filme que foi... que marcou a minha juventude, por assim dizer, não que eu seja velho assim, que é quético, quase morrendo... Enfim, mas eu gostei muito desse filme, então vai ser muito legal ver a opinião deles aqui. Eu espero que seja um vídeo muito engraçado, que eu tô duro pra agir junto com ele e com vocês também. Com certeza! Então não vai deixar o seu like bem esperto pra poder ajudar o Negão se inscrever no canal, ativa o sininho se você é novo ou nova no canal. Sejam bem-vindos! Ai, que delícia! Eita, essa poderosa Black Shark está aqui pra vocês vejarem à vontade e continuem aí sentadinhos me dando visibilizações. E vocês já sabem o esquema do canal. Vai nadar com o tubarão! Vem brincar comigo, vem! Migos, eu também tô fazendo live lá na roxinha, tá? Eu não vou deixar aqui o link e eu não vou falar o nome, porque senão o YouTube já sabe, né? Crel. Mas eu já cheguei a fazer uma live de um filme do Big Stan arrebentando na prisão. Acho que é o seu nome aí. Eu fiz essa live lá na Twitch, pô, ficou muito maneiro. Teve bastante gente participando. O vídeo tá lá agora pra quem não conseguiu assistir, tá bom? Eu não vou poder, tipo, baixar o vídeo e botar aqui no YouTube, obviamente, né? Não preciso explicar o porquê, né? De redes autorais. Mas o vídeo tá lá, se vocês quiserem assistirem, beleza? Me dá essa ajuda lá também. E, é claro, eu vou tá trazendo aí a live também de Resident Evil do GMA, que eu vou terminar, vou tentar zerar. Isso é a internet deixar, né? E eu vou tentar trazer vídeos todos os dias lá também, né? Live, melhor dizendo. Na parte da tarde, geralmente, entre 3 e 4 da tarde. A não ser os dias que eu estiver trabalhando, né? Como hoje, por exemplo. Você tá vendo esse vídeo agora, mas eu vou trabalhar hoje, né? Então é isso. Só pra vocês saberem. Os dias que eu for trabalhar, talvez, ou traga, talvez não. Mas os dias que eu estiver em casa, eu vou trazer uma live. Nem que seja uma live de jogos, ou de filme, ou anime que eu estiver acompanhando. É isso. Bom, sem mais enrolação, se demora, bora para o que interessa, direto para o react. É claro. Tempo de vinheta. Valeu, uai. Alexandre Mária. Aaaaaaah. Olá, pessoas. Eu sou o Léo. E eu sou o Miguel. E esse é o canal Piuí. Há muito tempo atrás, a gente fez a saga Pânico. E a gente falou nessa saga... Pô, a gente podia fazer a saga Todo Mundo em Pânico. A gente falou brincando no vídeo. Só que o pessoal, velho, falou assim... Que daí é maravilhosa. E desse dia, até então, a gente só escuta a seguinte frase. Pô, a saga Todo Mundo em Pânico. Cadê Todo Mundo em Pânico? Eu tô em pânico, se eu não estiver Todo Mundo em Pânico. Do it! E é por isso que hoje a gente vai passar por todos os filmes dessa saga. Trazendo aqui o enredo, explicando para você algumas referências. E claro, criticando muito e elogiando um pouquinho. Que é a nossa opinião de sempre, né? Mas chega de papo, apaga as luzes aí do seu quarto, aquieta a piriquitinha na cadeira. Porque tá começando a saga Todo Mundo em Pânico aqui no canal Piuí. E a gente vai ficar em pânico se você não der um like nesse vídeo agora mesmo. Like, inscrição, comentário. É simples. É um mantra. Já fiz isso. Só o comentário aqui não, mas já fiz isso. Bom, então não fiz isso. Não é de hoje que o cinema adora paródias. O Jovem Frankenstein, A Boticostelo e O Homem Invisível, Top Gang, Apertem os Cintos, O Piloto Sumiu, entre muitos outros filmes, trilharam o seu sucesso em cima de outros grandes filmes que haviam sido lançados antes. Afinal de contas, é muito mais fácil fazer dinheiro em cima de algo que as pessoas já conhecem do que ter que criar a parada do zero. E os irmãos Wayne sabiam disso. E na época que lançou o Pânico, o pessoal falou assim, Caraca, Pânico fez um sucesso muito bom. E tem mais um monte de filme de horror que fez sucesso. Que tal a gente pegar esses filmes aqui e fazer uma paródia em cima disso? E a Dimension Filmes, que era a dona do Eu Sei O Que Vocês Fizeram No Verão Passado e Pânico, olhou essa ideia e falou, Hum, eu sinto o cheiro e o cheiro em dinheiro. Então, mano, vamos fazer isso aí. Melhor cheiro que tem. É ressante. Muita coisa. Também, né? Investindo na bolsa. Todo Mundo em Pânico. Lançado em dois mil, com direção de filmes Ivory Wayans e o roteiro de uma porrada de gente. E, aliás, vale mencionar aqui que a Dimension Filmes recebeu dois roteiros de diferentes pessoas com essa mesma ideia, entendeu? Tinha muita gente querendo fazer paródia de Pânico. E a Dimension Filmes... E o outro, de um outro grupo, tinha uns 500 nomes diferentes. Eu sei o que vocês fizeram no Halloween passado, eu sei... Sei lá, era tudo um nome bizarro, entendeu? Que, no fim das contas, foram descartados. Poxa. A Dimension comprou os dois, utilizou apenas o roteiro dos Williams, mas botou o nome dos outros caras junto no roteiro, que era pra não ter problema, entendeu? Não querendo se incomodar e tal. E tocaram esse filme que, então, foi chamado de Scary Movie, que deveria ser o nome original lá do filme Pânico. Não entendi esse final. Entendi foi nada. Não entendi foi nada. Todo mundo em Pânico acompanha um grupo de jovens que tá andando por uma rua. Cara, o pessoal tá muito feliz, fazendo várias coisas que jovens fazem. Só que daí, o que acontece, né, cara? Jovem é merder. Até que eles atropelam o cara, só que o cara nem morre, tá ligado? Só que daí os caras falam assim, meu, melhor se livrar do corpo, né? Mas o cara tá vivo ainda. Mas eles continuam lá até matar o cara de fato e desovar o corpo no rio. E a partir disso, eles passam a ser perseguidos por um assassino mascarado que tem um plano de telefonia infinito, liga pra todo mundo, usa a máscara de Pânico e tem um gancho na mão. Referências claras a Pânico e Eu Sei O Que Vocês Fizeram No Verão Passado. Aliás, esse início aí deles atropelar o cara também é do Sei O Que Vocês Fizeram No Verão Passado. Eu entendi a referência. Mas essa é a trama principal, porque esse filme aqui tem uma cena de abertura mostrando Ghostface matando uma jovem. E daí ele mete a faca nela e tira o silicone. E a jovem dessa cena não é qualquer jovem, é a Carmen Electra. E aí tem uma parada em Todo Mundo em Pânico que a gente já pode falar, mas é o seguinte, esse filme aqui é todo costurado a partir de referências. Então você vai aproveitar, digamos assim, as piadas de uma maneira um pouco melhor se você conhecer as coisas. Porque enquanto a Carmen Electra tá fugindo do Pânico ali, do Ghostface, ela tá passando por aquele sistema de irrigação. E ela age sensualizando. Por quê? Porque ela fez Baywatch e era um sex symbol na época. Então todas as piadinhas de Todo Mundo em Pânico são assim. Elas têm as referências que se você pegar, vai fazer mais sentido. Sim. Segurança. Morte. É, tem humor, entre aspas, inteligente, que tem que pegar assim. Mas ele também tá lotado de cena de vídeo cacetado, a gente batendo a cabeça, resbalando. E também tem o humor Adam Sandler, de peido e sexo. Como assim? Nice! Boa noite, Bob! O humor dos Wayans é muito parecido com os Wayans. São irmãos, que são roteiristas, diretores, atores. E eles têm esse lance do humor que sempre apela muito pra piadas racistas, sexuais, homofóbicas. É sempre essa parada, assim. É por isso que os filmes deles são sempre detestados pela crítica. É, esse filme aqui, se fosse lançado hoje em dia, eu acho que... Putz, muita coisa. Só foi lá no 18, com certeza. E o pessoal do Twitter não ia poder ver, não. Não. Aos poucos, os jovens vão morrendo. O Fortan, Greg, velho, morre numa cena icônica, que a namorada dele tá lá se apresentando num teatro e tal, e ela assiste ele morrendo e ela começa a fazer uma grande atuação, e todo mundo fala assim, caraca, como ela tá me andando bem. Mas é porque ela, de fato, tá vendo a namorada dela morrer, né? E na sequência, ela morre zoando tudo que acontece nos filmes de terror. Então, enquanto o assassino tá matando ela, ela fala, Oh, agora você vai cortar a minha cabeça fora? Uh, agora eu preciso parecer assustada? Uh. Agora eu vou cair em torcer o pé e vou ficar indefesa. Ai, eu lembro disso. Agora é com você, senhor assassino, que eu tô morta de medo. E a Brenda morre porque ela tá no cinema assistindo um filme e ela não cala a boca. Sabe aquela pessoa insuportável do cinema? Sempre tem alguém assim, né, cara? Sempre tem alguém assim dentro do cinema. Eu conheço um cara que é assim, sabe? Vocês conhecem? Quem que é o cara? Ah, não tô falando, fica chato. Ainda bem que tu não vai precisar ir no cinema com esse cara aí. Amém. Glória a Deus. Cara, ela é assassinada por todo mundo. Essa seria engraçada porque o pessoal começa a dar uma facada nela, dar chute. É bem engraçado. Nossa. Essa personagem é bem marcante no filme. Nossa. A versão dublada dela é muito boa. É, o filme inteiro dublado de ver melhor, né? É por isso que eu vou usar o filme dublado aqui na edição porque fica mais engraçado. Sabe onde eu estou? Posso estar em qualquer lugar. Eu sou como o vento, gata. É. Onde eu estou? E no meio disso tudo não faltam referências a outros filmes de terror. Então a Cindy, que é a protagonista, ela vai ver o assassino a la Michael Myers em Halloween, espiando ela na sala de aula. O Ghostface manda um RARAM, que é aquela parada que acontece lá no Iluminado. Lembra que o moleque fica RARAM, RARAM, RARAM. 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 Parece uma moto ligando. RARAM, RARAM. E além disso tem a clássica frase eu vejo gente morta e tem muitas outras referências. Muita coisa, porra. Referência pra caraca. Pra quem é realmente fã de horror, assim, já viu todos os filmes. Eu não vi todos os filmes. E igual a finalizada de vários clichês que tem nesses filmes. É isso, tá ligado? Com muito sexo. Peido, sexo, peido e sexo. Sexo, sexo, sexo. E você não vai querer assistir esse filme aqui do lado de nenhuma senhora da sua família. Pode ser a sua mãe, a sua tia, a sua avó. Esse aqui é um filme pra você assistir, entendeu? Com amigos. Com amigos, entendeu? Com sua namorada, seu namorado. Se existe de boa ali, sabe? Com as mortes rolando, cara, a Cindy decide que ela vai transar com o namorado dela. Inclusive ele fica o filme inteiro tentando transar com ela. Ele finalmente consegue. E, cara, essa cena é meio que uma paródia de American Pie. Mas também tem um pouco de hora do pesadelo. Porque tem um geyser de sangue que levanta assim. E é mais uma... É isso aí. Uma merda. Uma merda. É uma merda. É uma merda. Uma merda. Não é gay, meu. É verdade. Ele fala que não é gay. Mas você fez amor comigo. Não, 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 não. Na verdade você deu porque você... Não, peraí, peraí. Tudo bem. Não interessa. A questão... Eu só tava testando ele. Isso só porque eu tava testando ele. Vendo se ele era gay. Era gay mesmo. Mas eu acho que ele era gay mesmo, na moral. Ele quer fazer o seguinte. Matar geral e depois se fazer de vítima pra passar como pessoas de boa, entendeu? E assumir ainda essa pessoa do Ghostface. Porque, cara, o Ghostface de fato é um assassino. Só que eles querem copiar o cara pra fazer as tretas. Só que no meio dessa jogada aí o Rey acaba matando o outro. Porque eu acho que ele deu uma facada com muita força. E aparece o verdadeiro Ghostface. E o verdadeiro Ghostface mata o Rey. Tem uma briguinha ali com a Cindy e ele vaza. E é depois que ele sai que ela percebe que o verdadeiro assassino era o irmão retardado de uma das suas amigas, cara. E ali tem uma referência ao filme Os Suspeitos, na qual a gente vê ele todo torto, se ajeitando e andando numa boa, acendendo um cigarrinho e vazando. No final do filme, a Cindy é atropelada e aí tchau, acabou. Mas essa cena do Suspeitos é maravilhosa. Muito legal. Esse daí, vamos ver esse filme. Essa referência é uma... Eu gostei pra caraca na época quando eu vi. Um filme desse tipo aí, né? E é um filme que custou menos de 20 milhões. Então, assim, ele realmente foi muito rentável. Durante muitos anos, ele foi o filme dirigido por um afro-americano mais rentável da história do cinema. É, cara, é boa de ser sincero. Esse filme aqui, na época, ele parecia um pouco melhor do que ele é hoje em dia. Porque, cara, ele envelheceu um pouco mal em algumas coisas. Ou, como alguns gostam de falar, ficou meio datado. E ele tem um humor que é chucro pra caramba. Cheguei a subiar. Eu gosto de subiar aqui, né, cara? Chucro. Ele é muito chucro. E, assim, cara, você tem que olhar a parada... Não sei com que olhos que você vai olhar isso aqui. É que ele é um filme que funciona pra todo mundo, entendeu? Ah, esse filme aqui é um monte de skets amontoadas, né? Tipo assim, essas skets estão conectadas por um filme narrativo. Que é, basicamente, o negócio do Pânico e do Eu Sei O Que Vocês Fizeram No Verão Passado. E aí, as skets, a maioria delas apela pra um humor muito sexual e muito racista. Mas, como tudo que os irmãos Wayans fazem, de vez em quando funciona. Então, tem algumas skets ali no meio que funcionam. E pra quem é fã de filme de terror, eu acho que tem várias que funcionam nesse primeiro filme, sabe? Esse primeiro, de fato, ele é um filme engraçado, tá ligado? Se você ficar olhando ele o tempo inteiro com... Ai, que coisa idiota, dai... Daí não vai dar. É, não vai dar não. Vai dar não. Tem coisas que incomodam. Tem coisas que incomodam. Quando ele mete três, quatro piadas sexual na sequência, me incomoda, entendeu? Isso aí pra mim incomoda, mas não tanto. O que mais me incomoda é o seguinte. Quando eles não sabem a hora de parar uma piada. Porque eles vão fazer um lance com Matrix, daí eles fazem uma referência. Fala, ah, engraçado. Só que não para, não para, não termina nunca, velho. Entendeu? Fica cinco minutos deles em câmera lenta. Tu fala, meu, eu já entendi. Calma, que a gente tá só no primeiro filme. Vamos pro segundo. Bom, mas na hora que eles botaram essa referência Matrix, eu gostei pra caraca. Eu não tenho nada contra isso, não. Assim, na época que eu assisti, eu não lembro de quando é esse filme aqui. Mas quando eu assisti, eu achei da hora pra caraca. Eu achei maneiro. Porque naquela época, ver esses efeitos assim, filme desse tipo, era da hora, assim, né? Eu tô falando por mim, eu achei legal. Mas, né, gosto é gosto. Todo mundo em Plânico 2 não deveria nem existir. Isso aí não tava nos planos. Porém, o sucesso do primeiro filme foi tão absurdo que a Dimension falou assim, caras, a gente precisa de uma continuação pra isso. Vai fazer sequência. E aí foi a maior correria, porque os Wayans tiveram que basicamente produzir esse filme inteiro na metade do tempo que eles haviam feito primeiro. Ou seja, muita pressa. E a pressa é inimiga do quê? Da Perfeitex. De alguma coisa boa. Exatamente. Porque eu não vou nem dizer perfeição, né? Porque nesse caso aqui, não teria nem como ser perfeito. Impossível. Mas isso não é possível. Todo mundo em Pânico 2. Lançado em 2001 com direção do Kenny Reigns e, cara, um maracanã de pessoas se juntou pra fazer o roteiro desse aqui. Ele já começa fazendo uma paródia ao Exorcista. E essa cena aqui, talvez seja a cena mais clássica de Todo Mundo em Pânico. Quando alguém lembra de Todo Mundo em Pânico, da saga em si, lembra dessa paródia do Exorcista, tá ligado? Ah, eu lembro disso aí. Cara, essa cena de abertura é muito boa desse filme. E a produção dela é muito boa, cara. Porque eles têm os dois padres ali tentando exorcizar a Reigns. E no meio disso tudo, cara, tem a Guerra de Vômito, que é muito memorável. E a menina assim mijando litros no chão, que também é muito memorável. E eles tocando piano e cantando uma música... Wait yourself, run yourself. Entendeu? Tem várias coisas da hora ali e tem o padre cagando. O padre cagando é maravilhoso. Essa parte foi muito legal. Funciona, sim. Saldito! Por favor, me ajude a liberar esse demônio. Cara, eu lembro que a gente usou pra caraca essa cena no colégio, na época que eu estudava. Mano, foi muito engraçado, cara. Mas todo mundo lembra dessa parte aí. Vou dizer assim que... É foda, é porque esse filme tem um humor que o cara não deveria rir. Mas o cara não consegue não rir, entendeu? Te enviou o seu único filho para o mundo para esmagar a beija na pera. E que... O cara se sente meio ocupado, tá ligado? Eu dou risada e falo, mas ninguém ia botar disso. Tem a cena que... É que assim, pra quem tem a referência original é muito melhor. Porque lá no Exorcista original, o padre Karras reclama, né? A Regan começa a falar pra ele que a mãe dele tá ali, que a mãe dele tá fazendo não sei o que e tal. E aqui eles fazem a mesma referência da mãe dele, e do nada a velhinha sai debaixo da cama. Pô, mãe, o que você tá fazendo aí? Eu quanto tenho a referência, isso se torna divertido, sabe? É verdade, eu lembro disso aí. Esse padre aí era pra ser o Marlon Brando. Era pra ser o Marlon Brando, não conseguiram, até porque ele já tava muito doente nessa época, já tava muito fragilizado. E aí eles trouxeram o James Moody's, que é maravilhoso, velho. Tá, ele manda bem. E vou te dar uma coisa, a única coisa triste dessa cena, é que ela termina ali com seus 10 minutos, e ela é a melhor cena do filme, porque o que vem depois... Já tava bom, agora parece que piorou. Apesar dos esforços do padre, o Exorcismo dá errado, eles acabam matando a menina e libertam o espírito. Algum tempo depois, os personagens lá do primeiro filme... E dane-se quem morreu, porque aqui é como se recomeçasse tudo de novo. Então tem o Ray, tem a Brenda, eles estão de volta aqui. Eles são selecionados pra participarem de um experimento nessa mesma casa. O que eles não sabem é que eles estão ali justamente por causa das atividades paranormais. Os caras querem estudar como que eles vão reagir àquela casa que hoje é assombrada pelo espírito que sobrou lá, que é o espírito do Hug Crane. E se essa história parece familiar pra você, é porque ela foi inspirada naquele filme A Casa Almodiçoada. É exatamente, mais uma referência aqui. Mas escolheram mal, né? Escolheram muito mal, fala sério. Chegando na mansão, cara, eles são recepcionados pelo Hamson, o mordomo lá, que tem a mãozinha. E vou dizer que, além do negócio do exorcista lá do início do filme, isso aqui é a melhor coisa do filme, junto, né, tá ligado? Porque é nojento, cara. É muito engraçado essa panela, vai. E ele faz tudo com a mãozinha. E é um efeito prático, assim, meio robótico. Daí quando ele mexe a mãozinha, tu dá muita risada, tá ligado? Tem aquela cena do jantar clássica, aquele neto e a mão no purê, velho. Meu gérmiz. Meu gérmiz. A narrativa de Todo Mundo em Pânico 2 é toda problemática, porque tem esse início do exorcista e tal, só que depois, cara, ele entra uma outra trama que, cara, não se conecta muito bem isso aqui. E se não tivesse aquele início, não ia fazer diferença nenhuma no filme, tá ligado? É, esse filme aqui perde muito nessa parte narrativa, né? Mas é curioso que ele tem algumas das cenas, provavelmente as cenas mais lembradas pelas pessoas quando elas imaginam Todo Mundo em Pânico, estão nesse filme. Porque tem a cena do exorcista ali, que é muito lembrada. Tem o cara da mãozinha, que é muito lembrado. E depois, quando eles estão na casa, e eles começam a viver várias atividades paranormais, que não importa o que é, também tem outras cenas que as pessoas lembram muito. Tem a cena do cara, o drogadão, o Shorty, sendo fumado por um monstro de maconha. Eu acho uma merda, mas as pessoas lembram muito disso. É tosco pra caramba, só que aí que tá. São cenas legais, assim, pra algumas pessoas, e até engraçadas, mas elas não se conectam nem um pouco. Dá tudo errado. E assim, não vem aqui... Cara, tá, bom, vamos lá. Pô, mano, esse daí é filme de comédia, cara. Assim, ficar esperando muita inteligência de filme de comédia, tudo bem. É claro que quando a comédia é aquela comédia inteligente, fica, pô, legal, fica pra caraca. Mas, mano, eu particularmente não fico exigindo muito disso, tá ligado? Desde que seja engraçado, me faça rir. Eu não tô ligando se vai ligar os pontos com isso aqui. É comédia, cara. Não é um filme original, é uma paródia. Eu, particularmente, gostei pra caraca. Quando vocês falaram disso daí, realmente, eu, quando me falam de todo mundo em pânico, eu lembro desse todo mundo em pânico, por causa do início, por causa do Shorty sendo fumado, por causa daquele palhaço lá que vai se dar mal. Enfim, mano, várias outras cenas aí, até parte do basquete também que vocês falaram aí. Eu, na época, como eu gostava de basquete, eu jogava basquete no colégio, quando eu vi essa parte aí, mano, eu achei muito da hora. Então, assim, pra mim foi um filme de comédia muito legal. É isso. Deixa eu comentar, o que estão buscando lógica num filme de comédia. O que a gente tem como referência é o primeiro filme, que por mais que fosse um humor pastelão e muito ruim às vezes, ele se mantinha intertido durante todo o filme. E esse segundo aqui, tem vários momentos que o cara fica, ai, cara. Isso aqui parece várias esquetes e a maioria delas não tem relação com a outra. Tem umas esquetes que não funcionam, sabe? Elas deixam já com a sensação de um humor que a gente já viu e algo um pouco cansativo, assim. Nossa, tem cenas que... A cena de uma das participantes ali fazendo sexo com o fantasma, cara, é muito ruim. É muito ruim. É um humor muito chucro. Não é engraçado. Não é engraçado. Tem algumas coisas que, na lógica, elas até fazem... Elas são engraçadas, assim. Tipo, o Ray, o palhaço assassino de Poltergeist tenta matar ele. Aí rola um plot twist e ele estupra o palhaço. Na lógica, é bom. Mas quando tu assiste, não é bom. Tem a cena que... Essa não dá nem pra botar no assunto. Não dá, não dá. Mas a gente vai falar aqui por cima dela que a Cindy masturba o cara e, assim... Ai, não é legal, né? E eles repetem. É a piada do primeiro. É, vai sair aquele jato lá do bagulho, lá. É, a inveja do teto, vai na porta. Ah, que idiota. E é que depois ainda eles pegam as armas pra matar os fantasmas que estão soltos na casa. Isso aí é meio que os três fantasmas, tá ligado? Só que é muito ruim, porque não tem graça. Tem uma hora que o namoradinho da Cindy fica preso, assim, no teto. E é pra ser engraçada a cena, mas só fica constrangedor. É, esse filme aqui ele é bem constrangedor em vários momentos, mas eu acho curioso que ele ainda assim é o que todo mundo lembra, cara. Sei lá, a gente lembra... A gente lembrava desse filme sendo muito melhor, né? É, na minha memória, o segundo era o mais engraçado. Mas aí eu fui tão decepcionado com isso. Pois é, e aí a gente... De repente, eu vendo esse filme hoje, é bem provável que eu tenha uma opinião parecida com a deles hoje também. Porque eu lembro da época... Eu tô falando aqui baseado no que eu vi na época. Eu achei muito engraçado esse filme na época. Igual eles. Então é provável que eles tenham visto de novo até pra poder fazer esse vídeo. Não é o meu caso. Não vi esse filme de novo aqui. Então realmente, mano, se for levar pra essa lógica aí de tipo, assistir de novo hoje com a mente que eu tenho hoje, é bem provável que eu vá falar Caraca, realmente, isso aqui é uma merda. Mas, pô, eu me lembrando da época, eu achei maneiro. Por quê? Porque a gente falava disso no colégio. Vê esse filme aí e fala Cara, aquele filme é muito ilarço. Você viu? Tá, pá, pá. É mais por causa dos caras da lembrança que eu tenho dos amigos que eu achei na época. Que hoje, infelizmente, eu não tenho mais contato. mas é isso, mano. No final do filme, o pessoal fica ali vivendo essas atividades paranormais e eles conseguem capturar o fantasma do Hugh Crane exatamente o que acontece com os 13 fantasmas. Eles atraem esse fantasma pra uma base e ele é capturado. Mas tem a racha de cadeira de roda aqui. Ah, sim, maneiro. Todo mundo em Pânico 2 teve uma queda notável na bilheteria e assim, as críticas foram bem mais negativas do que o primeiro filme. Porque de fato, esses defeitos que a gente apontou aqui, eles são bem notáveis, tá ligado? Não é uma parada que se esforçando muito tu vê. A pessoa que vê o filme só pra dar risada já percebe que nesse ela ri menos, entendeu? Esse filme aqui tem uns problemas de ritmo, né, cara? É impressionante porque são várias esquetes mas algumas esquetes são muito ruins e elas não têm conexão às vezes uma com a outra. Tem uns personagens que não precisavam nem existir, sabe? É uma droga e é curioso que ele tem mais que o dobro de referências que tem em todos os outros filmes, assim. É, mas aí tu vê como a pressa é inimiga da perfeição. Acertou. Porque, cara, esse filme foi feito na corrida um ano depois dos primeiros já lançaram esse e tu percebe que ele poderia ter ficado um pouco mais engraçado se ele tivesse colocado um pouco mais de tempo, talvez. Até porque o terceiro que vai vir depois é mais engraçado que isso aqui. Eu não lembro do terceiro, eu não lembro se eu vi, eu vi. Menos dinheiro do que o primeiro e recebendo críticas negativas todo mundo impõe que o dois continuou sendo um sucesso. Então, se fez dinheiro tem continuação. É isso aí. Pode ser uma merda, entendeu? Pode ser um cocô. Mas se é um cocô que não consegue cair com alguém... Cocô de ouro. Por que tu não vem mesmo? Por que não vai cagar mais? Qual é o esforço que vai te dar uma cagada em guardar o cocô? Cagar é uma coisa natural. Tá esperando, cara. Merda acontece. Depois do segundo filme o Wayne já tava assim Opa, agora eu vou voltar e fazer mais um. Mas daí usa o Einstein, aqueles irmãos que já fizeram uma porrada de filme como o Pulp Fiction, Q. Bill, até o Senhor dos Anéis já se envolveram em muitas coisas e em polêmicas também chegaram e falaram assim Ô Wayne, sai daqui que nós vamos fazer outra coisa, tá bom? Vai, vai dormir. Eles foram dormir? Eles foram fazer outras paródias anos depois, né? Porque o lance desses caras aqui é fazer paródias. Inatividade Paranormal. Ah, que legal. Todo Mundo em Pânico 3 Lançado em 2003 com direção de David Zucker e aqui vale um comentário que o David Zucker nos anos 80, cara, esse cara produziu, codirigiu, escreveu as maiores paródias daquela década junto com o irmão dele com o Jim Abrams. Tipo assim, apertem o síndice, o piloto sumiu, corra que a polícia vem aí, tudo saiu desses caras. Então eu acho que até a substituição deles, dos Wayans, por esse cara não faz sentido. E ficou legal. Eu sou muito fã de filme. Imagino! É uma obra de arte. Na história, uma misteriosa fita lá O Chamado começa a ser assistida por Deus e o Mundo, velho. E essa fita jura todo mundo de morte em sete dias, cara. Cadê a soca chamada no Piuí? Daqui sete anos! Tudo isso? Eles descobrem misteriosos sinais na sua fazenda que parecem estar ligados a alienígenas e a fita. Ah, sim, eu lembro deles, eu lembro deles. Foi genial, realmente. Eu não lembro desse início. Muito filme pra cá, assim, descoloriu o cabelo e agora é loira, trabalha como repórter e ganhou de um beijo um sobrinho, velho. O Cody, que tem poderes mentais a lá ser sentido, consegue até prever o futuro a lá Minority Report. É um bagulho anexo a várias referências. O negócio é jogar um monte de referências e é por isso que quando a Cindy vai buscar o Cody na escola, ela vai conhecer o George, que é o irmão do nosso pastor sem fé e ali rola um clima entre eles e tal e o cara convida ela e a Brenda pra ir na batalha de rap e assistir ele. Que eu acho muito boa essa situação. E ela também esquece o sobrinho dela que ela é trocada. Nossa! Cara, eu vou te dizer uma coisa. Eu sou muito criança. E se eu vejo um boneco voando, eu tô risado. Sempre que eu vejo um boneco que é passar um ser humano voando, eu tô risado. Somos dois. Quando eles fazem um ser humano voando e tentam fazer a gente acreditar que é um ser humano, é chato. Mas agora, quando eles fazem e dá pra ver que é um boneco, é muito bom. É bom demais, cara. Alô, é, Renato. É mesmo? Grava a Pibicast. Foda-se. O melhor estilo Eight Mile, o George manda muito bem. Faz um rap se depreciando e o pessoal curte. Achei ele incrível, só que na hora que ele vai agradecer, ele joga a cabeça pra baixo e volta com uma toque informada de um filme. Mano, eu não lembro disso. É bom. Ele é expulso, porque assim, eles têm 300 risquetes dentro de um filme, pelo menos uma meia dúzia e você vai gostar muito. Mano, o chapéu do princel que cresce. Não desse jeito, assim, ele gosta demais, né? Ah, eu sou muito fã. Eu sou fã, quero service. Sem os uenhos, esse filme aqui, cara, ficou um pouco diferente, porque ele tem muito humor, ele tem muita pancada, gente tropeçando, só que as piadas sexuais foram reduzidas, não é mais tão explícito. Ele não mostra mais um pinto no filme, entendeu? Um pinto! E, cara, é curioso isso, porque eu acho que eu prefiro mais desse jeito aqui. Eu acho esse filme aqui mais pastelão que os outros dois. Os cachorros estão estranhos. O humor físico, a pancada, a queda, essas coisas estão mais presentes aqui, que é uma característica do David Zucker, né? E essas paradas sexuais e tal, elas saíram um pouco, assim. Parece que tá meio desanimado. Isso aí. Tá muito errado isso. Muita coisa. Inclusive pela Brenda, que começa a fingir que vai morrer, começa a zoar a Cindy, faz um monte de coisa, vai ter a cena da mão, que é boa. A mãozinha é legal. O velho truque da mão falsa! Nossa, tu dublou? Eu não queria assumir, mas... Porque senão parece que nós dois somos muito fãs e aí a nossa análise não é imparcial, entendeu? Ai, ai, ai. que a Brenda morre. A Brenda morre, cara, em que eu se passei, me dá. Mas ela volta no próximo filme. Yes! Uhul! Quem também assiste a fita é a Cindy, e aí o Cold assiste a fita, e cara, começa uma treta porque eles precisam resolver. A fita é transmitida para o país inteiro, aliás, com esse detalhe. E aí eles precisam resolver essa parada, e a Cindy vai buscar ajuda do oráculo, uma referência a Matrix. Não acabam nunca as referências a Matrix, cara. E são sempre ruins essas referências a Matrix, na boa. Ah, mas é que engraçado, porque o cara tá olhando um jogo de basquete. Cara, esse filme aqui, eu tô lembrando conforme eles vão colocando as cenas. Eu não lembro, assim, totalmente. Bem provável que eu venha assistir esse daqui de novo, porque eu achei maneiro esse filme, mas só que o que ficou enraizado na minha cabeça mesmo foi o segundo, cara. O segundo, o primeiro também, mais ou menos, mas o segundo ficou mais enraizado. Esse daqui, eu tô lembrando conforme eles estão colocando as cenas. Eu gostei desse filme também. Ela vai falar assim, tal cara vai perder, Os Lakers vão ganhar por 12 pontos. Diga TV, fica puta. É muito fã, cara. Você é muito fã, velho, porque tem a frase que a gente fala assim, meu, eu nem transei com essa mulher ainda, eu já sou o marido dela. Eu levo esforro por causa de uma mulher que eu ainda nem peguei. Cara, imparcialidade, lembra? Fã boy, fã boy. Deixa eu me supor assim, ó. Ufa. Boa. Eu vou pegar esse mesmo e tu vai ver só. Pobre que a garota da fita foi afogada na fazenda onde o Charlie Sheen morre. Ela morreu ali, é por isso que ela voltou pra se vingar, cara. É tudo uma questão de vingança. E ela tá com os alienígenas do lado dela, porque sim. sabendo disso, ela vai até essa fazenda onde também tá o Cody e quem mais aparece lá, cara, o presidente dos Estados Unidos. Ah, cara, esse cara é muito engraçado, mano. Muito obrigado por ter colocado esse cara no filme, velho. Amo esse cara, ele é muito engraçado. É muito engraçado esse cara, mano. Nossa. Até que o Charlie Sheen chega e fala pra todo mundo, vamos lá pro porão, que eu vou defender vocês. Eles fecham tudo lá, só que daí pra esse ele pede ajuda por mão dele pra prender a porta, né, meu? E essa cena é maravilhosa. Uuuuuh! Meu esposso! Ai! Ai! Jesus não! Jesus! Não! Você é muito bom! Você é muito bom! Mano, eu te esqueci. Eu te esqueci. Ai, caralho. Ai, ai, ai. Ai, caralho. Eu te esqueci disso, mano. Ai, ai, ai. Eu vou ter que assistir esse filme de novo, na moral. Maravilhoso! O porão acende contra o poço e daí a mina aparece. Eles começam num diálogo porque na verdade ela não era amada pela mãe e é por isso que ela é daquele jeito, entendeu? Ah, eu lembro dessa parte também. Ela tem um amor materno que não é familiar, né, cara? E os alienígenas não estão do lado dela. Os alienígenas acabaram assistindo a fita e vieram até a Terra pra acabar com ela, cara. Tá louco, velho. Os alienígenas eram da hora. Era o Bilu. Era o Bilu da hora. O Bilu falava apenas busquem conhecimento. Se a gente buscasse conhecimento, a gente ia saber o que eles realmente queriam. É isso que eu sei. E quando a gente acha que vai dar tudo errado, aparece o Leslie Nilson e joga a menina no poço. E cara, muito obrigado. No fim das contas, a Cindy se casa com o Greg e eles esquecem o Cody de novo. De novo. E aí eles voltam, mas não atropelam a criança porque quem atropela agora é outro carro. Vai me dizer que tá fazendo isso daí engraçado também. Isso aí é ruim. Mas o Greg é o George, no caso? O Greg é o George. Isso aí. Você me odeia porque eu sou negro. Todo mundo em Pânico 3 fez mais dinheiro que o filme anterior e também foi melhor nas críticas porque, de fato, como eu tô falando aqui, ele é melhor que o segundo e é um dos grandes filmes que a nação dos Estados Unidos já produziu. Nossa. Pô, gosta mesmo, hein? Também, não precisa ser um grande fã do filme pra achar ele melhor que o segundo, né? É porque ele é bem melhorzinho, assim, o ritmo dele é melhor e tal. Mas é o seguinte, cara, esse filme aqui, eu tava brincando que eu sou muito fã dele porque, assim, ele não é um grande filme, não é isso que eu tô falando. Mas é que ele é mais engraçado que o segundo filme e ele é um filme feito pra rir. E se ele funciona nessa área de rir, é um filme que funcionou, entendeu? Eu acho que ele é um filme leve que você assiste de boa, né? Não é aquele tipo de filme que ele tem vários problemas, apesar de ele ser melhor que o segundo, mas ele continua tendo vários problemas. Só que ele é um filme que passa rápido, sabe? Passa tranquilo, assim. Vem uma hora e quinze, né, meu? Uma hora e quinze, ainda bem, nem tentar despichar muito porque não tinha mais o que botar ali. É. Em outras contas, deu pra rir, ficou legal, ok. Mas não é uma coisa considerado o último filme bom dessa saga por boa parte dos fãs. Até porque a gente vai ver no próximo vídeo aqui, cara, tem uma coisa ali que machuca, tá? Tu vem preparado pra se machucar. É que o 4, eu também sou muito fã do 4. Eu não lembro. O 5, eu odeio. Achei que eu sou muito fã do 5 também. Não, tu tá louco? Ah, tu não é fã de verdade. Quem é fã gosta de tudo, né? Quem é fã gosta de tudo. Quero mandar um salve e um abraço para todos esses mitos que estão aparecendo no canal. Eles estão no clube de membros e estão me ajudando mais diretamente. Seja você também um membro desse canal e tem acesso a vídeos antecipados e muito mais. Tamo junto, os mitos. Um forte abraço e um salve do Agente Negão. Valeu! E aí, mitos? Esse daí foi o canal Piuí trazendo a saga Todo Mundo em Pânico. Gosto pra caramba aí como eu falei desse filme. Esses três primeiros aí realmente foram muito bons. Esse terceiro aí foi o que me fez dar muita risada como agora, mano. Me já achei aqui de rir, tá ligado? Mas como eu falei, repito, o que eu lembro mais por causa da minha infância foi o 2. Esse terceiro aí foi um pouco mais recente, mais recente entre aspas, né? É antigo também. Mas assim, cara, é... Mano, tudo isso... Esses três primeiros foram muito bons. Na minha opinião, os três melhores dessa saga aí, tá ligado? Agora o 4 eu não tô lembrado. Eu vou dar uma olhada aqui depois pra ver se eu já assisti. O 5 eu não lembro. Não, acho que o 5 eu não assisti. Eu não lembro se vai até o 6. Eu sei que os últimos eu não assisti, tá? Teve um que eu... Eu não sei se é esse mesmo. É do Todo Mundo em Pânico. Mas que teve umas cenas ali que eu... Mano, realmente... Caraca, se foi isso mesmo que eu tô pensando, só não vou falar... Vou deixar pra falar no próximo vídeo deles aí que aí se aparecer... Vou falar, é, isso aí que realmente é o que eu não gostei. É isso, meninas. Vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos. Espero que vocês tenham curtido o meu react. Deixe nos comentários os vídeos que vocês querem que eu assista, beleza? Quando terminar essa saga aqui, pelo visto, são só duas partes. Eu estarei colocando de novo aí na... na comunidade Minecraft pra vocês voltarem na próxima saga pra assistirmos juntos, beleza? E, é claro, eu vou deixar o link desse vídeo aqui na descrição. Então, muito obrigado a todos e se cuidem. Até a próxima. E valeu!